Já começa o vídeo todo, é trabalhada na make! Hoje o foco não vai ser esse, aliás, até vai, porque eu vou falar um pouquinho sobre preparação de pele e eu vou mostrar que dá sim pra deixar a pele perfeita no seu dia inteirinho e você vai ter sua solução com uma dica que eu vou dar. Então vem assistir! Meus amores, o tema do vídeo de hoje é uma dica de beleza muito especial. Eu queria muito conversar com vocês que têm essa vida corrida, que estuda, que trabalha, que não tem muito tempo de parar pra se cuidar 100% no dia a dia, justamente por isso, porque precisa trabalhar, estudar, enfim. E a minha dica de maquiagem é pra que dure o dia inteiro a sua pele. Por exemplo, vocês que me acompanham, já veem aí no meu stories, nos vídeos, que cada dia eu tô num lugar, que cada dia é um evento diferente, um trabalho diferente, às vezes eu tenho que ter mais maquiada, menos maquiada, pele mais bem feita, uma coisa mais menininha, no caso da novela, por exemplo. E ao mesmo tempo que eu tô falando tudo isso da minha correria, pegando as minhas amigas de infância, minhas amigas da escola, quem faz faculdade, quem estuda, quem trabalha, eu vejo que não é diferente também. Não tem jeito, gente. Quem quer ir atrás das suas coisas, quem tem essa vida aí super corrida, acaba não tendo muito tempo no dia a dia, tanto pra se cuidar, quanto pra fazer uma make mais especial. Então a gente quer algo prático e algo que realmente funcione. Um ponto muito importante, eu acho que é a gente se sentir bem, seja qual for a hora do dia, e com nós mesmas. Por exemplo, eu trabalho com a minha imagem, geralmente eu já tô mais arrumada. Mas e aí, se você for encontrar o boy, como que você vai fazer? Se você quer encontrar o boy depois do trabalho? Você quer tá bonita? Você quer tá arrumada, apresentável? Alguma pessoa que vai trabalhar numa empresa, por exemplo, tem uma entrevista. Ela também quer tá bem? Isso vai trazer mais confiança pra ela? Quando eu falo dessa questão, é justamente por isso. Porque independente de você trabalhar com essa imagem ou não, é muito importante que a gente se sinta bem. Que isso faz toda a diferença. Quando a gente tá na correria do dia a dia, eu mesma. É uma coisa que eu sempre tento focar muito nos meus vídeos. Não adianta a gente comprar só a melhor maquiagem, só a melhor base. Se a gente não cuidar da pele, isso realmente vai atrapalhar. E agora com a novela, eu senti muito isso. Inclusive, queria muito agradecer a audiência de vocês. Estou muito feliz mesmo, tá sendo realizador. E o que eu ia falar? Voltando ao que eu ia falar. Vocês sabem que eu sou meio dodinha. Eu começo a falar de uma coisa, eu vou mudando pra outra, mas... Flávia. Coisas de Flávia. Gente, com minha vida só de influenciadora, querendo ou não, eu tinha um pouco mais de controle da minha rotina, da minha agenda. Diferente de hoje, que eu sigo um roteiro. Às vezes eu chego no SBT, eu entro 10 da manhã e saio, tipo, 10 da noite. Foi aí que eu descobri a necessidade da maquiagem durar muito mais tempo. Eu tenho até uma história. Eu lembro uma vez que eu tava num evento. Eu tinha que subir e descer pra trocar de roupa pra fotografar lá embaixo. Só que era tão engraçado que tinha um espelho enorme. E toda vez que eu subi e desci, a minha maquiagem dava cragando um pouco mais. E foi desesperador, porque foi um dia que eu não tinha levado nada pra retocar. E cada vez que eu descia, a minha maquiagem só tava piorando. E aí, eu comecei a ficar aqui, assim, ó, como se eu tivesse tomado sol. E a maquiagem que era pra ficar uma coisa maravilhosa, não rolou. E eu tenho algumas dicas que eu acho que são fundamentais, que eu separei pra vocês. São coisas que fazem a diferença. E que às vezes a gente acaba esquecendo, ou tem um pouquinho de preguiça. Se tem uma coisa que eu nunca faço, é dormir maquiada. Primeiro que eu não consigo, eu me sinto mal, não sei. No dia seguinte a pele parece que fica três vezes pior. Então, antes de dormir, eu sempre limpo muito bem, uso algum produto específico, gosto muito de água micelar. Eu uso meu sabonete, normalmente. E depois eu sempre venho com algum produtinho pra realmente tirar todas as impurezas. Então, é fundamental que a gente prepare a pele, principalmente também antes da maquiagem. E eu acho que esse é um passo fundamental na maquiagem. Como é um vídeo de preparação de pele, vou começar aplicando meu primer. Eu tô usando muito esse aqui, que é o Biang Booster. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Eu vou pingar algumas gotinhas no meu dedo. Eu vou começar espalhando em todo o meu rosto. E esse primer eu já conheci há algum tempo. Eu já falei dele aqui pra vocês. E ele é um produto multiuso. Eu gosto de usar pra várias coisas, porque ele funciona como tratamento. Ele faz uma película pra pele, então isso ajuda com que dure mais. Ele vai ajudar também na oleosidade. Assim que você aplica, você já sente um efeito de lifting na sua pele. É como se fosse um efeito cinderela. Eu gosto de produtos bem completos. Então, ao mesmo tempo que ele é um primer, eu sei que ele tá tratando e cuidando da minha pele. Além de durar ainda mais a minha maquiagem, ele é muito prático. Como assunto é praticidade, vou fazer aqui a minha misturinha de bases. Já vou aplicando aqui também. Vocês viram que eu apliquei o primer e já vim com a base, né? Ou seja, você não precisa esperar muito. E ele já tá ajudando a facilitar a aplicação da base e também na fixação. É muito incrível como você sente. Já até aplicando a base, assim, no pincel. Quanto facilita. E, gente, eu tô dando exemplos aqui da minha vida, mas eu sei que vocês que estão assistindo aí também tem essa vida aí corrida de estudo, de trabalho. Também precisa dessa praticidade. Então, qualquer coisa que deixe o nosso dia a dia mais simples, faz toda a diferença. Já vira um aliado. Eu lembro também um dia que eu fui fotografar em Holambra. E, gente, pensa num dia que tava quente. Mas não era quentezinho, assim. Era uma estufa. E foi o dia que eu falei, meu Deus, a minha maquiagem hoje vai dar ruim. E aí, eu terminei a primeira parte já pro almoço intacta. Ok, continuei. Chegou no final do dia, depois daquele calor, depois de suar, depois de trabalhar, troca de roupa, ainda tava perfeita. E aí, foi realmente nesse momento em que eu coloquei o busto na minha vida. Porque eu falei, olha, depois que ele passou por esse teste, praticamente de fogo, porque minha cara... Foi quando eu comecei a levar pro SBT, levar pra minha vida pessoal mesmo. E já que eu tô falando bastante mesmo, posso falar outra coisa? Gente, eu mesma, eu já contei um pouquinho do meu problema de retenção, já contei um pouquinho da minha rotina aqui no vídeo pra vocês. Que é uma doideira, tem dia que eu durmo bem, tem dia que eu não durmo. Hoje mesmo, eu senti que meu rosto tá um pouquinho mais inchado. Dá uma disfarçada naquelas bolsinhas, em algumas linhas de expressões, principalmente aqui na área dos olhos. Eu sei que eu tenho 20 anos, gente. Eu não estou falando que eu tenho rugas, não é isso? Linhas de expressões. Mas tem dias que a gente dorme menos, tem dia que a gente dorme mais, até dormir mais. Tem dia que eu durmo mais e aí eu acordo com a cara toda inchada ou com bolsa embaixo do olho. E outra coisa também que foi o que me ajudou bastante, assim, que quando eu preciso pra dar aquela disfarçada, dar um up na pele, esse efeito cinderela mesmo, funciona muito bem. E aqui minha preparação de pele, só falta selar com pó. E geralmente, gente, eu não faço nada... Ui, derrubei! E geralmente, a minha pele acaba sendo sempre a mesma. Porque eu acho que é fundamental, tanto pro dia quanto pra noite, você ter uma preparação bacana. Aí você consegue, de repente, aqui, vai. Uma make que eu conseguiria usar num evento de dia. Mas se eu quisesse usar num evento à noite, você já joga um batonzão, entendeu? Mas a pele, eu falo... Se eu tiver que tá com o olho lindo ou com a pele linda, eu prefiro tá com a pele linda. Porque isso faz muita diferença nesse conjunto final. De volta com a minha esponjinha. E a pele mesmo é isso, gente. Agora eu só vou selar com pó, vou passar meu bronzer, blush, batom, finalizar mesmo a minha make. E aí eu já volto prontíssima pra vocês. E agora que minha maquiagem tá pronta, eu já tô sentindo que é uma make que vai durar o dia inteiro. Dá pra ver que meus poros estão bem cobertos. A minha pele já está mais sequinha. Eu acho que a gente, com essa construção, tem sim uma maquiagem que dure mais. Então aqui eu vou ficar despreocupada. Eu posso ter um ensaio fotográfico se eu precisasse ir pro SBT. Claro que a Brenda não ia aparecer dessa forma. Mas se eu quisesse segurar essa pele aqui pra fazer alguma coisa, eu ia conseguir perfeitamente. Então eu acho que o importante é isso. A gente ter essa versatilidade e ter produtos que nos ajudem nessa nossa correria e nesse dia a dia. E sobre o Beyond Booster, gente, vou deixar o link aqui embaixo, porque no site tá rolando um flash sale muito especial pra vocês. Então aproveitem e experimentem vocês também. Depois deixem aqui nos comentários. Eu acho que esse feedback é muito gostoso, é muito importante. Tem coisa que só a gente passando, só a gente sentindo o toque e sentindo essas alterações na pele pra realmente ver que funciona. Então espero que vocês tenham gostado das minhas dicas, gostado do vídeo. Tentei fazer algo bem completinho. E eu vou estar de olho nos comentários então, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Um beijo!